E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a dia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom gente, hoje eu decidi jogar Roblox, muitos de vocês têm me pedido pra jogar. Galera, eu achei esse jogo aqui que é do Titanic, e eu ainda não sei pra onde ir e o que fazer. Ah lá gente, é o Titanic, né? Bom, eu entendo bem pouquinho de inglês, acho que isso aqui é alguma coisa que tem que comprar. Bom, mas vamos lá, vamos ver como é que a gente começa. Bom, eu acho que é pra ir na frente dessas salas aqui. Vamos lá, mas vamos nessa aqui, o Randall. Ok, esse teletransportamos pra essa parte aqui do navio. Eu acho que, eu não sei onde fica essa parte, vamos subir pra ver aonde que dá. Deixa eu ver aqui, ó, o lado de fora. Bom, eu não sei onde tá a ponta, será que tá pra esse lado? Acho que é aqui em cima, hein? Vamos ver. Gente, olha esse bergui ali, caramba! Eu entrei bem na hora que ele vai bater. Lembrando que é a primeira vez que eu tô jogando, tá, galera? Eita, ele vai bater no iceberg. Galera, dava muito tempo de desviar, poxa. Gente, o menino pulou no iceberg. Será que eu consigo pular? Eita, galera, eu consegui pular no iceberg, que da hora. Ih, eu vou me lascar, eu vou cair na água. Ai, ai. Não dá pra subir e... Ai, caí. Droga. Minha nossa. Vamos ver aqui se eu consigo me livrar aqui, se eu consigo subir. Ai, de volta. Nossa, tá difícil. Olha como as pernas ficam rápidas aqui embaixo. Eita, o menino tá morrendo também. Eu consegui subir nessa parte, mas é muito reto, não dá. Nossa, eu fui muito burra. Poxa. Eu acho que eu vou ter que... Aqui, consegui. Ah, não. Não vai ter jeito. Gente, acho que eu vou ter que reiniciar. Nossa, eu não acredito. Eu acabei de começar e já vou ter que reiniciar aqui. Eita, que pulão. Como é que eu dei um pulo desse? Deixa eu tentar de novo. Caramba, eu consegui dar um pulo enorme aqui. Olha aqui, eu tinha o colete salva-vidas aqui e não usei. Mas acho que só... Meu Deus. Eu tô aqui agonizando na água. A gente tá muito frio. Jack, me salva, Jack. Pelo amor de Deus. Me salva. E eu aqui morrendo com o piquete na boca. Meu Deus. Como vocês puderam ver, acabei de ter uma experiência traumática ali, gente. Logo no primeiro embarque meu, já aconteceu isso. Oxe, o negócio me empurrou aqui. Vamos tentar entrar de novo. Que coisa doida aconteceu? Tá travando bastante meu jogo. Nossa. Bom, eu acho que eu tô lá na parte de baixo do... Por que que meu jogo tá... Meu Deus. Meu jogo tá doido. Galera, olha. Essa parte já tá com água. Tô achando que a gente tá entrando no mesmo barco. Eu acho que é... Continua sendo o mesmo Titanic. Eu acho que tem que reiniciar, né? Eu entrei e é o mesmo que tá afundando ainda. Pelo jeito ele fica um tempo afundando. Vamos passar por esse corredor. Caraca, galera. Dá uma nostalgia isso aqui. Eu logo lembro da Rose e do Jack. É Rose, né? Bom, vamos entrando aqui, né? Estamos tendo aqui uma experiência completa do Titanic. Ó, passou alguém ali. O meu jogo tá dando umas travadas sinistras. Ó, dá pra ver o mar. Dá pra fechar aqui, ó. Vamos procurar aqui a saída. Dá pra abrir? Não, não consegui. Vamos procurar a saída da parte de cima do barco. Nossa, que bonito. Deixa eu pôr em primeira pessoa pra aproveitar melhor isso aqui. Pelo jeito, os desenvolvedores fizeram tudo nos mínimos detalhes, né? Igualzinho e quase fiel ao Titanic mesmo. Eu encontrei a ponta de novo, só que... Olha só o que tá acontecendo. Tá enchendo de água ali. Nossa, eu nem sei o que eu faço. Eu não tenho escolha. Eu vou ter que pular ali e tentar chegar do outro lado, né? Vamos lá. Que isso? É um pedaço de iceberg? Galera, é muito... Nossa, é muito fácil de ficar presa. Eu tô ficando presa à toa aqui. Nossa, não vai dar certo. Eu vou tentar voltar. Nossa, que difícil. Misericórdia. Eu voltei aqui, só que eu tinha que chegar do outro lado, né? Não adianta. A ponta já tá afundando, ó. O que que tá acontecendo ali? Oxi, tem um lanche atacando outras pessoas aqui. Por que isso? Pronto. Por que tem um lanchão aqui atacando os outros? Não entendo. Mas vamos lá, ó. Senão a gente vai morrer. Eu vou ter que tentar ir pro outro lado de qualquer jeito. É agora ou nunca. Bora lá. Pulei. Ó, tá fácil. Aqui a escada tá aqui, ó. Vai, 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 vai. Minha nossa. Consegui. Ufa, consegui, gente. Pronto. Agora tem a chance de conseguir me salvar aqui. Agora a gente vai tentar procurar aqui os barcos, ó. O problema é que você tem que ser membro da tripulação. E eu acho que você só consegue se você comprar. Pelo que eu estava vendo ali. Ó, eu tô tentando apertar, mas não desce, ó. As cordas não descem. Eu acho que o único jeito seria encontrar alguém que seja membro da tripulação. Oxi. Peraí, eu entrei. Meu Deus, eu entrei no... Dentro do barco de novo aqui. Eu acho que eu tô numa parte bugada. Opa. Galera, eu vim parar dentro do barco. Ele tá enchendo. Socorro. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Misericórdia. Ai. Meu Deus. Misericórdia. Me ajuda. Alguém me ajuda. Socorro. Não, não, não. Isso não. Olha isso, gente. Eu tô traumatizada. Nossa. Cadê o Jack essas horas? Vamos salvar. Pelo amor de Deus. Bom, gente. Bora. Bora tentar encontrar a saída disso aqui. Antes que eu morra afogada, né. Aqui uma escada. Sobe, sobe. Ok. Não. Mais uma escada. Vamos. Ô, tem uma pessoa ali, ó. Ai, não dá pra entrar. Tem que comprar a classe. Quer dizer, então, que porque eu sou pobre, eu tenho que morrer. É isso. Né? Tá bom, então. Esse jogo aqui tá de sacanagem com a minha cara. Olha isso. Ah, a gente tem que encontrar a saída disso aqui. Antes que seja tarde. Achei o lado de fora. Graças a Deus. Nossa. Eu tava aqui o tempo todo e eu lá dentro me matando. Ave. Desce, desce, desce. Tem que descer isso aqui. Poxa, tá girando, ó. Mas não desce. O barco não desce. Galera, eu consegui achar um barco. É que o pessoal já tava descendo ele, ó. Acho que alguém que era da tripulação já tava descendo. Agora, eu tenho que sossegar aqui quietinha e esperar descer. Eu não sei se é impressão minha. Se tá descendo devagar ou alguém tem que ir pra lá ainda. Bom, vamos esperar um pouco aqui. Aqui o Titanic de longe, ó. Demora pra afundar. Nossa. Bom, galera. É o seguinte. Eu comecei de novo aqui o jogo porque acabei caindo na água, né. Então, estamos aqui. Vim parar na proa. Acabei caindo na... Oxe, parece que tá... Tá afundando, ó. Ou tá tudo bugado. Não tinha carregado inteiro. Que esquisito. Como vocês podem ver, o Titanic está nos seus últimos momentos. Então, vamos tentar arrumar um barco de novo. Pra poder encerrar este vídeo aqui e ele não ficar muito longo. Vamos lá pra cima. Bora tentar achar o barquinho. Tomara que tenha um descido. Ó o Mamaco aqui, ó. Tá jogando comigo. Já deve ser a quarta rodada que eu jogo com ele. Vamos lá. Ó, tá aqui, ó. Acho que tá descendo. Deixa eu ver. Bom, galera. Conseguimos aqui, ó. Vou ficar aqui sentadinha no barco. Eita! Tá balançando de um lado pro outro aqui. Misericórdia. Vamos ficar aqui esperando o tempo. Pra ver se... Se o barco desce ou não. Galera, eu tô aqui. Até agora, nada. Eu juro que eu tô aqui quase uns 20 minutos. A menina aqui atrás de mim, a Nana, tá rindo pra caramba. Porque o barco tá balançando demais de um lado pro outro. E não para. A gente tá quase caindo daqui. E o Titanic também não afunda. E a gente tá aqui no desespero, né? Sem saber o que fazer. Tô quase me jogando nessa água aqui. Meu, isso aqui tá balançando demais. Ainda bem que não é na vida real. Porque senão eu tô com uma náusea. Misericórdia. Oxi. Meu Deus. Oxi. Nossa, velho. O que que tá acontecendo? Caraca. Ficou doido o barco? Tá descontrolado, gente. Depois que o menino subiu aqui, aconteceu isso. Tudo bugado. Misericórdia. O mais legal são os barulhos realistas aqui do Titanic afundando. O barulho do metal, né? Nossa, bem legal. E esse barco tá doido, ó. Não para de balançar de um lado pro outro. Olha. Meu Deus. Nossa. O outro entrou aqui e o barco piorou a situação aqui do barco. Bem, gente, eu descobri que o colete tava fazendo o barco ficar doido. Então a gente já tirou o colete. E agora estamos aqui bem plenas esperando o resgate. As meninas estão impacientes. Estão se jogando na água. E o Titanic lá no fundo afundando, né? Dito e feito. As duas se mataram e eu fui a única sobrevivente, ó. Tô aqui bem plena esperando o resgate. Eu acredito que esta seja a cena final. Acho que não vai ter mais nada depois daqui. É isso, gente. O vídeo foi esse. Essa foi a minha experiência traumática aqui no Roblox em Titanic. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês pra me fortalecer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí pra não perder nenhum vídeo. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL